Olha, a Polícia Militar de Divis Alegre prendeu dois homens armados em uma moto roubada. E segundo os militares, a intenção deles era assassinar uma pessoa. Olha só, olha só. É, quem vai nos contar esse caso é o repórter Fantônia Pesce. É o tal do trabalho preventivo, né, Fantônia? Se a polícia não para, a gente estaria falando, então, é de um homicídio. Boa tarde pra você, Fantônia. Boa tarde, Necometro. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Quem disse que a polícia não consegue evitar um crime de homicídio, Necometro? E aí funcionou aquela parceria que a gente sempre fala que, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. Chegou a informação para a Polícia Militar de que duas pessoas e uma motocicleta rondavam o centro de Divis Alegre e que essas pessoas estariam numa moto com características de cor predominante branca e com uma bag, uma bolsa nas costas semelhante à de entregadores. Mas que essas não eram pessoas, não eram entregadores da cidade, eram estranhos. E a Polícia Militar imediatamente recebeu essa informação e foi ao encalço dos dois suspeitos. Ao ver a viatura, os cidadãos, os dois cidadãos da moto começaram a ficar incomodados, o motorista acelerou. Aí a polícia adotou aquele protocolo. Pisca farol, acende giroflex, liga sirene, dá voz de comando, para, 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 para. E quanto mais se pedia, mais o motorista acelerava a moto e cerca daqui, cerca, até que eles tomaram o rumo à BR-116 e aí as viaturas vieram, mais viaturas para apoio. Foi acionado o plano de cerca e bloqueio para tentar cercar essa moto. Só que, em dado momento, Nicomédias, o Carona, ele tirou de uma sacola um objeto e apontou na direção, teria apontado na direção dos militares que entenderam que era uma arma de fogo. E, a partir daí, foram feitos alguns disparos defensivos e o motorista dessa moto, ele desequilibrou e caiu. Com a queda dos dois ocupantes dessa moto no Matagal, foi possível fazer abordagem e verificar. Realmente, eles tinham uma pistola, munições e outros objetos que foram apreendidos. Detalhe Nicomédias que essa motocicleta, ela foi roubada na cidade de Comercinho, que fica próximo à cidade de Visalegre. E a apuração da PM avançou para que esses dois suspeitos estavam na cidade de Visalegre para tirar a vida de um desafeto. E agora, Nicomédias, estão sendo feitos os trabalhos complementares para se apurar quem era a vítima, por que queriam tirar a vida dessa pessoa. Mas é importante, Nicomédias, nessa ocorrência. A ação da população de informar a polícia, a ação da polícia de agir preventivamente, com todo o cuidado para que essas pessoas, até mesmo sendo infratores, mesmo tendo informação de que estavam na cidade para tirar a vida de uma pessoa, mesmo estando armadas, mesmo tendo, não acatando, não tendo acatado a ordem legal da autoridade policial para ser abordado por tudo isso, ainda tiveram a vida preservadas. Então, quer dizer, aquele protocolo todo para preservar. Mas, Nicomédias, que a ação preventiva é importante, conforme você disse, ainda bem que a polícia agiu rápido, ainda bem que a informação chegou, senão estaríamos falando de um crime de homicídio. Então, quando há essa união de esforços, realmente o crime não compensa e não impera, Nicomédias. Antônio, belo trabalho aí, né, em Divisa Alegre. Paz para Divisa Alegre, né, evitando provavelmente um homicídio, né, como bem relatado por você aí. Obrigado, Antônio, depois você volta com a gente aqui no Balanço Geral.